Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estou bem. Estamos chegando aqui mais um mês que está indo embora. Estamos chegando mais ao final do mês. Hoje sextou o finalzinho do nosso mês de setembro. Estamos nos despedindo de setembro e aguardando com muita ansiedade o mês de outubro. Né, gente? Domingo vai ser um dia especial onde vamos eleger os nossos governantes. Vamos ver se a gente vota com consciência, né, pessoal? A gente consiga errar menos e consiga fazer com que Deus nos dê orientação, Deus nos abençoe e a gente consiga escolher os melhores governantes para o nosso país, a nossa nação. Porque estamos precisando muito de bons governantes para conduzir o nosso país para melhor, né, para termos vidas melhores. Então é isso que a gente espera dos próximos governantes que domingo iremos escolher. Então que Deus nos abençoe e que façamos uma boa escolha, tá bom, gente? São os meus sinceros votos para todos nós que vamos votar no nosso governante domingo. Então estamos começando mais um trabalho para o nosso canal, gente. Vou fazer hoje uma resenha mais uma vez, vocês podem até dizer de novo, mas é um outro assunto, né? Eu vou fazer, sim, mais uma resenha sobre a senhora dos salgados, né? Mas vocês sabem que ela está com um problema de saúde também, ela fez uma cauterização antes, pouco antes de ocorrer o problema com a filha. E ontem foi com o marido dela para a cidade de Bom Conselho para ir à médica para uma consulta, para que a médica fosse tirar, se eu não me engano, curativa, alguma coisa assim. Mas quando chegou lá, para ver como é que estava, mas chegando lá, a médica disse que estava pior, o problema dela não tinha melhorado, não. E aí ela teve que fazer uma outra cauterização. Eu não entendo, tá, gente? Eu não entendo, porque eu já tive esse problema, eu fiz só uma cauterização, graças a Deus deu tudo certo. Foi uma coisa muito assim, é porque eu não sei o que acontece também, a gente não pode saber como é que é o sistema de saúde, não é? Lá de Rainha Isabel e Bom Conselho, eu sei que não é dos melhores, como no Brasil não é, em canto nenhum é bom. Mas existem lugares que são bem piores, né, pessoal? Porque eu acho que a primeira cauterização que foi feita da senhora do Salgado não deve ter sido acontento, não deve ter sido boa. Porque ela disse que não comeu coisas que não deveriam comer, a não ser o problema que ela teve com a filha do Zá Perreiro, né? Que ela acha que possa ter contribuído para ela não melhorar do problema, né? Mas ela disse que, de resto, ela fez tudo certinho, como a médica orientou. Só que aconteceu nesse intervalo do repouso dela esses problemas com a filha, então ela atribui que a não melhora tenha sido por conta disso. Eu não creio, tá, gente? Tá certo que possa ter contribuído um pouco, sim, porque não deixa de ser um problema, né? Que a pessoa não espera acontecer. Mas eu acho que também possa ser que não tenham feito uma boa cota de cauterização da primeira vez, deixou alguma coisa, né? Deixou alguma coisa ali para fazer, né, que não deveria ter deixado. E agora a médica teve que fazer uma segunda cauterização para completar o trabalho, né? O procedimento. Possa ser isso. Porque cada caso é um caso, cada organismo também reage de uma forma e também você tem que fazer a sua parte, né? O médico nos orienta. Eu, no meu caso, quando eu fiz, foi coisa muito simples. Fui para casa com os cuidativos, como todo mundo vai, toda mulher vai. E as recomendações do médico foram muito simples. Não ter relações sexuais por um período, não pegar peso, não comer certas comidas que sejam consideradas prejudiciais, não é? Como, por exemplo, os crustáceos. Mas foi só isso. De resto, vida normal. Eu fiz tudo direitinho, porque não vi nada demais, né? O repouso foi muito simples. Eu não ficava na cama direto, de forma nenhuma. Eu fazia meus serviços domésticos em casa tranquilamente. Eu já tinha minhas duas filhas pequenas, não tinha ninguém para me ajudar, tá? Eu não me lembro se eu trabalhava fora nessa época ou não, mas acredito que eu trabalhava. Eu sei que eu levei a minha vida tranquilamente, normal, só seguindo as orientações que a médica me mandou, que foram essas que eu falei para vocês agora. Muito pouco. Repouso, para ficar em cima da cama, não. Só no primeiro dia, né? Quando a gente chega, que a gente chega muito dolorida e realmente precisa descansar. Mas no outro dia, eu estava nova em folha para fazer as minhas obrigações e continuar a minha vida normal. Mas no caso da senhora de Salgado, está sendo diferente, né? Ela não está conseguindo melhorar, né? É complicado. Eu também tomei os medicamentos na época. Fiz tudo direitinho, gente, e graças a Deus deu tudo certo. Eu estou falando isso aqui porque é até bom que outras mulheres que possam passar por este problema ou venham a passar no futuro, né? Saibam que não é nada, gente, assim, de alarmante não, tá? É um procedimento considerado dentro da normalidade. É o que a maioria das mulheres tem que fazer. Tem procedimentos muito mais complicados que as mulheres, às vezes, chegam a ter que se internar, como a minha mãe mesmo fez. A minha irmã, Caçula, agora também vai fazer um procedimento, mas ela precisa se internar um dia para no outro dia. É uma microcirurgia, tá? Aí, esses casos já é mais um pouquinho complicado, já tem que realmente ter um repouso maior. Mas também nada de alarmante não. Mas, no caso da Senhora dos Salgados aí, tá complicado, né, gente? Tá complicado. Espero que ela consiga melhorar, né? E quando ela volta, que ela disse que agora o tempo de volta para a América vai ser menor do que a primeira vez, que foi 15 dias, agora vai ser 8 dias. Então, o que eu desejo é que quando ela volte esteja bem melhor, né? Que tenha realmente conseguido sanar o problema, tá? E ela também falou, gente, que as pessoas estão atacando a cunhada dela, que ela se dá muito bem com ela, que é a Valmira, né? Que é a esposa do irmão dela, um dos irmãos. E ela disse que as pessoas não atacassem porque o que ela e a filha falaram? Naquele último vídeo, dizendo que alguém entrou, não é? Aliás, passou uma mensagem para a filha dela errada. Era para ter passado para uma pessoa do canal de fofoca, que todo mundo, na hora que ela falou, já imaginou, não é? Quem seria? E ela disse que passou errado. A pessoa passou a mensagem errada, passou para a filha dela, quando deveria passar para esta pessoa do canal de fofoca. Onde essa pessoa falava sobre o fato da filha estar fazendo salgados, que aquilo ali era mentira, que ela estava fazendo aquilo só para o povo ter pena dela e começar a ganhar as coisas. A minha opinião sobre isso, gente, é o seguinte. Eu acho que a filha, né, não tinha necessidade de estar fazendo aquele tipo de trabalho, tá? Dos salgados não tinha necessidade. Por quê? Grávida do jeito, né, que ela estava grávida na época. Por quê, gente? Eu vendi salgados por muito tempo. Há três anos atrás, eu sei o trabalho que dá. Eu sei. Eu trabalhei muito, mas eu precisava, eu necessitava fazer esse trabalho. Eu só deixei devido à pandemia, porque aí fechou o comércio, as escolas, então não tinha como eu trabalhar mais. Mas é muito trabalhoso, sim. Só sabe quem trabalha com isso, tá? Mas é normal, trabalho é trabalho, né, gente? O nome já está dizendo. Só que ela não tinha necessidade disso. Ela estava grávida. Ela está ganhando, gente, um salário muito bom. Não estou brincando, não. Só é vocês irem lá nas visualizações, tanto da mãe como da filha, são muito boas. Elas não precisam, principalmente a filha, não precisava passar por aquilo. Fazer aquele trabalho todo estando gestante. Aí disse, não, porque a gente estava fazendo, eu estava fazendo para mostrar as pessoas que estavam dizendo que eu engravidei para os avós sustentar. Mas quem vai sustentar não são os avós, somos nós. E que eu juntei até um dinheirinho. Gente, me perdoe. Mas eu não creio que ninguém consiga juntar dinheiro vendendo salgados. Você pode sim, com o tempo, em tão pouco espaço de tempo. Eu estou falando assim, porque tem gente que cresce muito nas vendas de salgados. Aí vai crescendo, crescendo, o negócio vai tomando uma proporção tão boa que muitas vezes a pessoa abre até a sua própria lojinha de doces e salgados. Acontece sim. Mas o pouco tempo que ela começou a trabalhar, já deu para ela juntar dinheiro. Não creio. Mesmo com as melhores vendas do mundo, porque eu não sei como é que consegue vender tanto salgados ali, tá? Quando você sabe que o destino de Rainha Isabel é pequeno, não tem comércio, não tem nada. Todo mundo, quando quer alguma coisa, tem que ir lá para Bom Conselho, né? Porque o centro de Rainha Isabel é pequeno, tem um comércio pequeno, o centro mesmo, né, de Rainha Isabel é pequeno. Então, as coisas são poucas, gente. Então, não tem como a pessoa vender tantos salgados assim. Vende, sim, mas o suficiente para você manter algumas coisas, repor. Ainda mais as coisas como estão muito caras. Então, não sei como é que ela teve essa proeza de juntar dinheiro. Eu nunca consegui. Eu consegui, assim, vender os meus salgados e o dinheiro dava para repor. Não é quando a mercadoria apurada não é lucro, todo mundo sabe disso. A gente tem que ter uma parte do que você gastou para depois você ter o lucro. Então, o lucro era muito pouco. Na época que eu vendia, que não eram as coisas tão caras como está hoje. Imagine hoje. Ela pode ter, sim, juntado dinheiro, mas com o dinheiro que ela recebe muito bem do YouTube. Gente, ela recebe bem, sabe? Eu não sei precisar vocês quanto é o valor exato, mas recebe muito bem. Tem salários bons demais que dá para manter a casa numa boa, sem se aperrear. Comprar o enxoval da criança que não foi comprado, eu não entendo porquê, mas tinha condição de comprar. Não, porque a gente ia comprar no sábado. Ninguém chega a quase, né? Porque era seis meses, mas agora depois do acontecido, diz que ainda ia completar seis meses. Faltava algum tempo para os seis meses, eu não sei. Mas mesmo assim, cinco meses, seis meses, geralmente, mesmo as pessoas de baixa renda, a família mais pobre, ela consegue comprar uma coisinha ali, outra aqui, um enxoval. E também a avó paterna estava com um monte de roupinhas para a neta comprada. Já tinham ido olhar o berço, já iam também comprar o carrinho da bebê para presentear a neta. Quer dizer, não estava tão ruim assim, né? Mas dela mesmo ter ido comprar, não foi. Nem a avó materna também nunca mostrou nenhuma roupinha que tenha comprado para a neta. A paterna, sim. Mas a materna nunca veio a público, né? Que tudo ela mostra, tudo é motivo para o conteúdo do dia a dia dela. E ela nunca mostrou nenhuma lembrancinha, nenhuma roupinha, nada que ela tenha comprado para a neta. Não sei se vocês viram algum vídeo sobre isso, porque eu não vi. Então, quem viu, me digam aí, porque eu não vi a avó materna comprar nenhuma lembrancinha, nenhum, porque a gente sabe que vai ser avó pela primeira vez, o mesmo, mesmo sem poder, tirando das guelas, mas a gente vai ali e compra ali um presentinho que a gente quer presentear a nossa neta, o nosso neto, né? Que a gente vai ser avó pela primeira vez, é um sentimento maravilhoso, mas eu não vi. Já a avó paterna estava ali com um monte de roupinhas lindas e com o projeto de comprar o carrinho do bebê, o bebê e tudo mais, né, gente? Mas é aquilo que eu digo, né? Sentimentos, cada um tem o seu, cada um continua a dizer, dá o que tem. E eu acho que aí essa pessoa que passou a mensagem errada, estava falando que a filha estava esperando para ganhar dos inscritos. Eu, gente, me perdoe que eu vou falar aqui, mas eu também acho. Eu acho que ela estava esperando sim, tanto é a prova que quase seis meses, ou seis meses, não sei, de gestação, não tinha comprado um pacote de fralda, gente. Porque o que é um pacote de fralda? Do que seja do pequeno, não tinha. Precisou pegar um kit de famílias carentes lá no hospital que ela foi, lá em Bom Conselho. Quer dizer, é inacreditável. E vergonhoso, né? Para a quantidade de inscritos que as duas têm, porque todas as duas têm muitos inscritos, os canais são grandes e as duas, mãe e filha, ganham muito bem. Não pensem que elas ganham pouco. Não tinha necessidade da filha estar ralando o bucho no fogão, tá certo? Para fazer salgados e vender como se estivesse passando a maior necessidade do mundo. Além de ganhar muito bem no canal do YouTube, não adianta dizer que não ganha, porque ganha, tá certo? Ainda, segundo ela, o marido trabalha. Então, que necessidade era essa de vender salgado ralando o bucho no fogão, não é? Sem a menor necessidade disso. Se desgastando à toa, sem realmente saber, aliás, sem realmente ter necessidade. Porque a mãe fez isso, gente, por isso aí o nome do canal dela, mas muito antes do YouTube. Você pode ver que depois que ela começou a ganhar dinheiro no YouTube, ela deixou de vender salgados. Não é verdade? Ela só teve conquistas, só foi comprando as coisas, vivendo bem hoje, ela só vive do canal do YouTube. Tanto ela, o marido também trabalhava, não trabalha mais. Porque, para vocês verem que eu não estou mentindo, que elas ganham bem. Que tanto a mãe e o marido da mãe não trabalham na horta deles, lá na casa deles. Que não é também nenhum sítio de sei quantos hectares, né? Para eles tomarem conta, ninguém para fazer mais alguma coisa. Mas eles não precisam fazer. Por quê? Porque eles ganham muito dinheiro. Fora o que eles ganham de mimos, não é? E de pixi que os gados e idólatras mandam para eles. Quer dizer, ela também, a filha, com certeza ganha muito bem. É só ir lá. Não sou eu que estou falando, não. Vão lá ver as visualizações. Vocês vão comprovar que não havia necessidade nenhuma da filha estar ralando o bucho no fogão fazendo salgados. A mãe fez, mas fez antes de fazer sucesso no YouTube. É diferente. Antes ela precisava sim, ela vendia o salgado dela de dia para comer à noite. Está certo? Eu acompanhei tudo desde o início. Mas a filha não tinha necessidade disso. Então, por isso, esta pessoa que passou a mensagem errada, passou a mensagem, não é? Errado para ela, segundo ela, que era para passar para a pessoa do canal de fofoca, disse que aquilo ali não era necessidade, que era tudo mentira. Era só para se vitimizar e os inscritos mandar mimos e ajudar. Mandar presentes e mandar pixi e ajudar. Então, eu também concordo com quem pensou assim. Eu acho que tenha sido isso mesmo, porque não havia a menor necessidade de ela estar fazendo esse tipo de esforço. A gente faz o que a gente precisa. Ou faz ou não come, ou faz ou não paga minhas contas. Aí tem que correr atrás, minha filha. Tem que vender até banana na feira, água no sinal, fazer qualquer negócio. Quando a gente não tem, tem que correr atrás. Mas, no caso ali, não há necessidade. Não havia necessidade. Tá bom? Então, é isso aí, gente, o que eu tenho para vocês hoje. Outra coisa também que me perguntaram por que foi que a Vânia tinha excluído os vídeos. Eu não sei, tá? A gente acredita que tenha sido por causa das críticas. Eu não acredito que ela tenha excluído, porque estavam muitas visualizações. Muitas mesmo, né? Vocês sabem que ela é bem donanciosa. A gente sabe disso. Gosta muito de dinheiro. Então, eu não acredito que ela tenha excluído. Eu acho que ela só privou. Mas, vamos aguardar os acontecimentos, né? Teve um dos vídeos, dos últimos vídeos que ela fez com a filha também, que ela tinha retirado e já voltou. Aos poucos, a gente vai saber o que foi que aconteceu. Se foi excluído ou se foi privado. Eu não creio que tenha sido excluído, de forma nenhuma. Eu acho que ela não ia perder estes dólares que ela conquistou, de forma nenhuma. Ela só deu um tempo aí para a poeira baixar. Esta é a minha opinião. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deu like. Quem não gostou, pode dar o seu dislike. Mas, eu prefiro o like. Beijos!